E aí pessoal, com vocês aqui mais um vídeo do Bulldogs EDC, uns shorts Então pessoal, posse de arma pela Polícia Federal ou pelo Exército Devo portar minha arma de fogo em casa? Gente, você só não pode como você deve De preferência, deixe a arma alimentada e a pronto emprego Pois a merda, ela não bate na sua porta avisando que vai vir Ela não te manda mensagem, ela não te liga, ela simplesmente vem Então estejam sempre prontos, não é uma questão de armas, é uma questão de liberdade Então é aquilo, sempre deixem o seu cartão de visita pronto Você não sabe o que pode acontecer, isso aqui não é pra você poder fazer o mal Isso aqui é pra você poder se defender Armas não matam, pessoas matam Então tá aí minha opinião, você pode portar? Pode, e você deve Armas pelo Sinarme, você pode portar em todo o território da sua casa Sítio, fazenda, chacra E pelo Sigma, você também pode Você tá defendendo a guarda do acervo Mas é isso galera, forte abraço